Você sabia que dependendo de como é o seu sistema, a sua necessidade de estímulo físico é diferente da outra pessoa? Algumas pessoas precisam trabalhar muito fortalecimento, porque tem pouca musculatura, tem muita flacidez muscular. Outras pessoas já tem muita tensão, já precisa trabalhar mais um relaxamento, uma liberação. E tem outras pessoas que tem muito encurtamento, que às vezes é um músculo que tem que soltar, tem que relaxar, mas ele também precisa liberar muito, alongar muito. Enquanto que algumas pessoas tem muita tensão, mas o músculo não é tão encurtado assim, ele só é tenso. Então, dependendo das características de cada um, e às vezes o mesmo corpo precisa de estímulos diferentes em determinadas regiões. Às vezes alguns músculos estão muito encurtados, muito tensos, e outros estão muito tensos, mas alongados. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, que nós possamos procurar profissionais que vão estimular o nosso corpo conforme a necessidade real dele. Porque acontece com muita frequência a gente começar a atender alguns pacientes que às vezes eles estão fazendo um determinado tipo de atividade física, que ao invés de ser favorável, está estimulando, equilibrando o corpo, o sistema dele, está provocando maior potencialidade daquilo que é o inadequado para o sistema dele. Fortalecendo aquilo que já está muito forte, muito encurtado, não faz alongamento, não libera, e ele vai desequilibrando ainda mais. Se você percebe que o seu corpo às vezes não está muito legal, que está cada vez mais difícil de se movimentar, procura um outro tipo de atividade física que vai te ajudar, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!